Lhubomir! Finalmente, sonhámos tanto com este dia Conseguimos, Jomir está cá connosco Não conhecia, vocês já conheciam Sim, sim, eu não Jomir de restaurante, tu também, já nos conhecimos há muitos anos É verdade, falou-nos tão mal É? Que disparate! A Inês diz que come-se péssimamente Que disparate! Olha, em minha defesa, a Ana acabou de me perguntar assim Quais são assim os pratos conhecidos do restaurante do Lhubomir? E eu consegui dizer para aí três coisas que associo logo a ti Um dia eu lembro-te, mas até me envenenaste, se não me engano Eu envenenaste-te? Diz-me, senhora, deixe-me uma coisa, tivemos um cipa-mé Ah, isso é possível E fiz-me uma coisa qualquer para a boca e ia morrendo E eu não te conhecia e temi pela minha vida Temi pela minha vida Ora bem, temos desculpa, mas vais ter que perguntar mais para a frente Agora, a secção de perguntas rápidas e aleatórias Vamos lá Completamente aleatórias Começo eu Lhubomir, é uma coisa que te irrite profundamente Ui, há tanta coisa que te irrite profundamente Diz só uma Sinceramente, a política nacional Muito bem A gente me irrita profundamente As pessoas que não sabem nada sobre cozinha A gente me irrita profundamente Uma coisa que não pode nunca faltar na tua rotina, todos os dias? O desporto, em primeiro lugar E muito amor com a família Acho que não pode faltar todos os dias Diz-nos uma fobia Um medo gigante que tenhas Tenho poucas fobias, tenho um problema, não tenho medo Pois, às vezes isso também é perigoso Lhubomir, esta deve ser difícil para ti Mas qual é o teu prato favorito? Não tenho pratos favoritos O que eu prefiro é comer peixe do que carne Vegetais mais do que peixe e carne Por isso, favorito, favorito em si próprio Não tenho, talvez Aqueles cabritos de lanha Horas e horas Não ouças, não Cozinhas lentas, mais de inverno Qual foi o teu primeiríssimo emprego? O primeiro de todos? Primeiro emprego de todos Tinha Fufo Onze anos Doze anos De verão Foi ajudar numa oficina de mecânico Na Jugoslavia Antes de guerra Não foi de emprego Foi aquilo Para ali olhar e dar chaves de fendas Ao mecânico Pagavam-te? Emprego, emprego Não Emprego, emprego Primeiro foi padria Aos 15, 16 anos Ah, eras padreiro Espetacular Era padreiro Não, não tinha outra hipótese Tinha que alimentar-me a filha e a irmã Como sejam de assim Já são 32 anos de cozinhar A trabalhar Olha, tocas algum instrumento musical? Epá, adoro música Tento tocar harmónica Como diz o Paulo Tu e a gaita dão-se bem A fórmula A fórmula A gaita 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 Achas que passaste assim ao lado de uma carreira musical? Não, porque canto pessimamente A minha família está sempre a gozar comigo Sempre tenho jeito para tudo Menos para abrir a boca Mas o que é que tu tentas cantar? E não consegues? Não tento mesmo, é sério Ah, não tentas? Adoro rap Adoro hip-hop Para cantar Porque o resto de tudo não dá Falar é mais fácil Qual é o contacto mais famoso? Tantas perguntas Vocês vão Muitas? Claro Isto é tipo polícia Isto não é fácil Só para vos dizer Quem está a ouvir no carro agora O contacto mais famoso Que tens na tua lista telefónica Lhubomir O contacto mais famoso Tenho muitos O mais famoso Assim, aquele que tu Tu usas para impressionar Não uso nada para impressionar Não sou pessoa Não gosto mesmo de impressionar Nem de me gabar Não faço essa parte Nem faço retiros No age também Sou anti essas merdas Ando descalço Como eu digo Há muitos anos Não sei Tenho muitos contactos Diz assim um Deve ser assim internacional Mas eu gostaria É, sem dúvida Eu gostaria de nos proteger Para ser sincero Ah, está bem São meus clientes Existem aqui Claro, claro Tenho mesmo muitos Como imaginas Com o restaurante Uma pergunta mais fácil Só te implica a ti Já roubaste? Já O quê? E tenho jeito Mas o quê? Tipo, por exemplo É pá, roubei muita coisa Tenho mesmo jeito Mas recentemente Há quanto tempo não roubas? Há 15 dias, imagina Menos Menos Acabou de te roubar Qualquer coisa É a minha carteira já Estou a brincar Menos Tenho essa mania Vou roubar assim coisinhas Principalmente os meus filhos É verdade Vou mal a deles Estirem-lhes cargadores O telemóvel Estou sempre a roubá-los E escondo E que não tenho Um desafio para ti É verdade Tens que roubar uma coisa Aqui deste estúdio Até às 10 E nós não podemos perceber O que é Depois dizes É um desafio Vou-vos à Joana Para me fazer rir Está bem Olha 24 horas Agora o marido dela Vai me matar a seguir É fácil de esconder É só meter no bolso O que é que te faz sempre rir Faz-me tudo rir Pessoas fazem-me rir Estupidez fazem-me rir Idiotas fazem-me rir também Na rua Trânsito ou me rir muito Pessoas são muito estressadas Gosto de boas piadas Vocês fazem-me rir Tenho-vos a dizer Sou um grande fanático Do vosso programa Oiçus Fiz uma viagem para Marrocos Com a família em autocaravana E andei-vos ouvir Durante 15 dias Ai que inferno Coitados Não, não, não Adorámos mesmo Depois ficámos todos viciados E gosto de boas piadas Ricardo Araújo Faz-me rir muito Adoro o humor dele Gosto de rir Em geral Adoro boa disposição É fundamental Agora a última Eu quero sempre Eu gosto sempre Interessa-me sempre por comida O que é que comeste Antes de vir para aqui? Não como Faço jujum diariamente Só como depois do treino É esse o teu segredo Agora amanhã sai nas revistas O segredo da boa forma De lua O que é que vais comer Depois do treino? Eu já comia muito Já era super gordo Em março deste ano Tinha sempre De 820 quilos Hoje em dia estou com 89 Ou 90 quilos Vou ter outros esportes Intensivamente Porque já estava Ficar mal de saúde Por isso evito comer Mesmo até o meio-dia Pessoal toma Proteínas Ou coisas assim A partir do meio-dia Já como tudo Comer à frente Já vale cabrito Já está só a comer Francozido e arroz Desculpa Mônica Franco Também Não é nada Sim, sim Só que ele meteu-se Com a pessoa errada Porque como sabemos Eu sou uma pessoa Que gosta muito também Esconder coisinhas Pois é O que se passa é que O que se passa é que Fizemos um desafio ao Lubomir Que é Conseguir roubar alguma coisa Aqui deste estúdio Sem nós darmos conta Até às 10 Sem ser apanhado Eu acho uma péssima ideia Mas pronto Bom Nós costumamos ter A esta hora Sempre o João Duque No seu comentário Semanal São 3 minutos De comentário Lubomir E o que te propomos a ti É que Em 3 minutos Fales do que quiseres Podes comentar A atualidade Futebol O que tu queiras O teu país O teu país de origem O que tu queiras Eu sou bom comentador De futebol Posso falar um pouco Aproveitar esta época Natalícia Estamos em dezembro Por exemplo A mim faz muito confusão Eu vivo mais No mato No Alentejo De que Na cidade de Lisboa E geralmente Estes meses Novembro Dezembro Passo um pouco mais A Lisboa Venho para Lisboa Para trabalhar diariamente Durante o resto do ano Ou 3 ou 4 vezes por semana Já não trabalho Todos os dias No restaurante Isso seria mentira Se dissesse que sim Porque já estou 30 anos Na cozinha E cada vez Venho mais de Lisboa Faz mais confusão É a pobreza Faz mais confusão As pessoas que estão na rua Eu tenho um hábito Com os meus filhos Todas as semanas Quartas-feiras Vamos para uma associação Todos juntos Onde é que fazemos sandes Embrolhamos Cortamos queijo e fiambre Para ajudarmos os sem abrigos E faz mais confusão As pessoas que estão na rua Acho que nós ouvimos Na política Ouvimos no Jornal da Noite Na crítica diária Que há muitas pessoas Que sem casas Na cidade Não sou em Lisboa Em todas as cidades Imagino em Portugal Mas o que mais me faz confusão É mesmo Na cidade que eu vivo Que eu escolhi para viver No bairro onde é que eu vivo Que é Anjos Que é o bairro de imigrantes Sinto-me imigrante E gosto de viver lá Porque é um bairro vivo De várias culturas Religiões Estruturas Não é um bairro Da extrema direita É um bairro natural Não é? Como todo mundo devia ser Que é mestiço E bonito E há muitas pessoas Mesmo a passarem fome Dormirem na rua Nessa freguesia sobretudo Nessa freguesia Não, cada vez mais Não existia Cada vez mais E o que não é assustador Porque essas pessoas Não nos fazem mal Não são pessoas perigosas A minha família Vem todos os dias Passamos por ali As pessoas passam mesmo muito mal É estar na altura Um pouco Preocupámos-nos um pouco Com os outros Não só connosco próprio E com o nosso umbigo Nesta esfera E altura do New Age Cá está tudo bonito O céu está bonito Está tudo maravilhoso Vamos sentir o espírito E vamos andar descalços E não sei o do quê É pensar um pouco Quando dividimos Uma carcaça de pão Com mais alguém ao nosso lado E se isso acontecer diariamente Acho que podíamos ajudar Muitas pessoas Não digo dar dinheiro Porque acho que isso Já é um ato de caridade Supremo Superior Eu concordo fazer Mas dar banho Dar roupa Dar a comer As pessoas As pessoas As pessoas Não se preocuparam mais Acho que nesta altura Está muito difícil Cada vez vejo mais Lisboa E faz mais apertar o coração Eu venho de uma cidade De Sarajevo Da Jugoslábia Antes de guerra E pós-guerra Quando volto Não existe tanto Desgraça Que eu vejo na rua Como vejo hoje em dia Em Portugal E também temos o hábito Mais de ajudar as pessoas Somos mais humanos Embora andamos a pancada E a guerra Com uns contra os outros Nas religiões Mas existe mais o lado humano E aqui vejo pouco Acho que é preciso Que sermos mais solidários Ajudamos mais pessoas Acho que isto é a única mensagem Que posso deixar Para esta época Para qualquer pessoas E para a época de todo o ano Para 365 dias por ano Aqui fica Lubomir Stanisic Disse Lubomir Stanisic Qual é a primeira Recordação que tens Deste país Que te acolheu Chegaste cá E? E disseste assim Epá Cheguei cá Cheguei cá E percebi que nunca tinha estado Nenhum sítio Tão calmo Tão calorente Cheguei mês de agosto Ano Ano Lisboa vazia Da aeroporto Para da meia Reboleira Diretamente Minha irmã Tinha uma casa Foi lindo Passagem Até Aquele desvio Para da meia E a partir daí A vida tornou-se outra Ainda foi esta Aispo 98 Se calhar Ainda foi esta Aispo 98 Ano 1997 Fiz o maior roubo Da minha vida Qual foi? Roubei o livro de cheques A minha irmã Falsifiquei a assinatura Comprei um Fiat tipo E dei volta ao Portugal Durante 4 meses Depois faltou-me o dinheiro De voltar a trabalhar E pagar-lhe Ela ainda te fala? A minha irmã é a coisa mais boa A diretora trabalha comigo Há muitos anos Eu tive que trazê-la de lá Pois, para compensar Ela depois fugiu de mim Depois de um ano Fugiu de mim Fui ver para Canadá Fiquei aqui sozinha Mas foi o maior roubo E fico-lhe muito grato Ter-lhe abado Falsificado Porque ela depois Obrigou-me a trabalhar E pagar-lhe aquele dinheirinho Claro E bem E bem Como é que ela te chama? A tua irmã? Chama-me Maninho Babato Babato O que é Babato? É Bato É Mano E mais alguém Te chama Jomir Ou foi só mesmo Eu Apoloni Os nomes que eu tenho recebido Eu Apoloni Semana passada Fui lá ao restaurante Eu não estive lá Sorte minha ou dela Não sei Foi-me levar Umas coisas que ela fez em casa Ela é tão querida Adora Mas é tão doida Não gosto tanto Aquela variada Mas as pessoas mudam muito o nome Chamam todos os nomes Jomir Babar Para nós é difícil Laborghini Laborghini Sim Está na Como é que é? Val de Milho Está na Xixa Está na Xixa Está na Xixa Não estou na Xixa Estou na Xixa Estou na Terra Mas não é Grão Estou na Terra Está na Xixa E vai Dão-me nomes de todo tipo É Terra É o planeta Xixa No fundo Eu acho que tem de todo tipo de nomes Principalmente então Pessoas quando escrevem o meu nome É tão engraçado Exato Mas eu adoro isso Acho que tenho Uma variedade Mais de 100 nomes Já não é sem maneira De dizer mais de 100 nomes Uma pessoa com mais de 100 nomes E gosto de fazer É uma sorte Tu nasceste na Esugoslávia Sarajevo Exatamente Ainda tens família Naquilo que é atualmente Bosnia e Esugoslávia A maior parte delas Foi-se Durante a guerra Sobraram alguns Como eu Que fugiram de lá E lá não tenho ninguém Praticamente tenho Só amigos Que eu considero família Vou lá visitá-los Vai lá E se ia perguntar Se vai lá Sarajevo Vou Restos de sítios que emigrei Por razão Porque fugi para cá Porque senti mais emigrante De lado que me sinto Em Portugal Obrigado Terem-me recebido Que é o melhor país Espero que percebem disso Ventura Não praticas aquilo Que não é para se praticar Porque vocês são o melhor país Do mundo A receber pessoas E estrangeiros Por isso é que tem cultura Tão rica Não vou a Sérvia Mas vou a Bosnia muito Porque gosto muito É um povo Farta-se rir Gosta de piadas É conhecido no mundo Povo de piadas Por isso tem lá amigos Sério Olha E sabem Quem és tu cá Foi recebido Por acaso Eu achava que ninguém És uma celebridade Foi recebido No red carpet De Ciné De Sarajevo Que é um festival gigantesco Que Robert Danir Foi abrir Foi recebido Como embaixador De Sarajevo Pelos muçulmanos Que andei na guerra Contra eles na altura Hoje em dia São meus irmãos Que aquela guerra Foi confusão De religiões Nunca se viu isso A Mónica A Mónica Quando foi lá a filmar A Mónica é tua mulher A Mónica é minha mulher É amor da minha vida Que foi lá a filmar O documentário Eu nunca quis lá voltar E voltei com ela Para Sarajevo Porque tinha medo Que ia ser abatido Que ia me matar Ia ser tratado mal Foi recebido Como um red carpet Como a pessoa exemplar Daquele país Conseguiu conquistar Alguma coisa na vida E vencer a vida Não é E foi muito emotivo Acho que foi das poucas vezes Que chorei na vida Babo e Renho Lubomir Quanto daquilo que vemos Teu na televisão É um exagero Ou é mesmo como tu és Não, eu sou uma pessoa Que diz muito Ffff O que não posso dizer E também digo muito Cá, pip Digo muito Me, pip Aqui na Renascença Não podemos dizer coisas Que eu costumo dizer Eu sou uma pessoa Bruta a trabalhar Sem dúvida nenhuma Mas também sou uma pessoa Super bem disposta Eu acho que sou um bruto Com um coração mole E tens malta que aguenta Muitos anos a trabalhar contigo Tenho malta que aguenta Comigo Há muitos e muitos anos É bom sinal Tem pessoas que estão comigo Desde o início Que estão em Lisboa Por exemplo Que os amo Que são minha família Que conhecem o meu feiti E sabem como sou E que não discutimos Às vezes discutimos Porque discutir é uma coisa boa Aprendemos mais Resolvemos o problema Pessoas que são meus irmãos Meu braço direito Sócio Chefe malunado Que é um dos meus melhores Amigos da vida O Nelson Amaro O Nuno Faria O Nelson Filipe São pessoas que trabalham comigo Há 15 anos 17 anos Demos-nos lindamente Acho que eles gostam de mim Suponho eu Devem gostar Devem gostar Estarem comigo tantos anos Agora sou duro Sou bruto Aquela faceta Lheubomir É Tive que me ambientar Agora este novo formato Mas também esqueces rápido Passa-te rápido Ah não Esquece Em dois minutos Eu adoro Pá 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 Está feito Está resolvida Mesmo com a minha mulher Com aquela pequena zanga Onde eu Ai deixaste aqui o copo Ai meias estão fora de sítio Do cesto E eu Pois estão E as tuas cocas também estão E não sei o que Aproveite logo Para fazer dois segundos Amor Bora fazer pazes Pronto Porque aquela coisa De fazer pazes é tão boa Sabes É mais carnuda Adoro Olha Vou falar de comida Amor Bora fazer pazes Amor Vou falar de comida outra vez Diz-me O que era um prato típico Da tua infância Epá de minha infância São tantos Que eu adoro Vão semanaras Da gostação Há um prato espetacular Que a tua mãe faz No semanaras Vou dizer Que é muito bom É bureco Tu adoras bureco Exatamente Parece aquele pastelinho Assim com queijo Exatamente É enrolado Parece mais ou menos Um cagalhão Aquele enrolado É um emoji É verdade Nós temos aqui Temos muitas crianças Atrás Atrás de ti Podes-te virar Temos que explicar Temos uma escola A visitar-nos Que teria adorado O homem dizer esta palavra Diz aqui na farda Maristas de Lisboa Exatamente Olá, bom dia Bom dia Estão a aprender tanto aqui Olha, Lubomir E um O teu Mas não te acabei o prato Desculpa-me Ah, desculpa Fala, fala Bureco Cevap Que eu adoro Que é uma carninha Finger meat Picadinha Em vez de almohndegas Que se come com caimac lá dentro Caimac Ai, barcador Loucamente Típica E sarma também Típica da Bósnia Como se em todo lado Como caça lá Há bacalhau com não sei o que Exatamente Como caça de nata Algumas coisas Isso é uma pergunta Que já deve estar farto de responder Mas que nós temos sempre esta curiosidade Com os chefes Que é se tu em casa Cozinhas Ou então em casa é só Ovo mexido Eu acho que vocês não vão acreditar Mas eu sou pessoa que cozinha Todos os dias Faço refeições Depois meus filhos para a escola Que não gostam que comem A perca do nil Quando temos o Tejo E o Oceano Atlântico A nossa frente Nem a broteia congelada Nem a broteia congelada Que vem de Nem redfish Norte, não sei de onde Exatamente Por isso cozinho todos os dias Preparo refeições Para os meus filhos para a escola Não quero que comem merda na escola Quero que comam bem O que é que eles mais gostam Qual é o prato que tu fazes Que eles mais gostam Cozinho refeições De almoço, de jantar Adoro cozinhar Para mim cozinhar Não é um sacrifício Pois não é um trabalho chato É simplesmente Para mim é um psicólogo Popo no psicoanalista Porque sou maluco Muito quando vou ao fogão Vou ao fogão em casa Vou para a cozinha Na cozinha mais criativo No restaurante Mas em casa adoro cozinhar E é que eles te pedem mais Para mim é um ato Digo-te Que te amo Através da cozinha É um ato que eu gosto muito de praticar Para os amigos Para os vizinhos Olha, ontem Anteontem Foi bater na minha vizinha Cristina Que mora em Baixo Nem nos demos muito a bem Fiz uma Santos de pastrami gigante Que eu curei a carne Quer ir viver para aí Com alfaces de Que tinha no frigorífico E levei para ele E marido Ele quase chorou de alegria Até estou a chorar E não comi Para mim é um ato De amor De agradecimento De bem-estar Por isso cozinha Para mim é tipo Tudo menos seca E a Inês estava a perguntar Qual é o prato Que os teus filhos mais te pedem Mais te pedem Aquela coisa que já sabes O pai faz Os filhos pedem muitos pratos Adoram o Luca Mateus Arroz de pato São fanáticos Querem que façam muito A massa de leite Que é uma massa Massa de leite É a massa de leite Que eu comejo Sem dúvida Que é um tacho Que eu em leite Cozinho a massa Não uso água Cozinho a leite A massa E depois retiro Retiro de leite Quando ela reduz Como se fosse o arroz Mexe-se sempre Para a massa não partir Muito lentamente Tal e qual Como se faz um risoto Caldo aos poucos Eu meto metade de leite E depois leito aos poucos E finalizo depois Com queijo E gema de ovo Fora de lume É uma coisa Que eu sou doidos Por aquilo Bem, a cara da Inês É Inês Está claro que tem uma tal Já está a babar Um estúdio Renascença Vem um cozinheiro Experimentem cozer Uma massa Vamos deixar a receita Nas nossas redes sociais Para poderem fazer em casa Acho que até eu consigo Temos que ir para a desculpa Mas vais ter de perguntar Só queria saber Também é outra coisa Que te perguntam imenso De certeza Mas eu acho que é útil O que faz um restaurante Ter sucesso Vocês estão tão simpáticas Pedir tão desculpas Não estava Estava a expressar Estava a expressar Massacrado aqui Sabes aquela ideia De que Ah, o Lomiro Tem péssimo feitiço Ele é horrível Nós também temos essa fama Elas estão com medo Nós temos essa fama Mas somos um doce Pois somos A Jana gosta de mim Tu também O que faz um restaurante Ter sucesso O que faz um restaurante Ter sucesso Três coisas Acho que hoje em dia É difícil Restaurantes terem sucesso Porque são muitos Por isso temos que Em primeiro lugar Ser conscientes Bons cozinheiros É hospitalidade Acho que é Número um Número um Hospitalidade É saber receber bem Eu digo-te até Se posso comer mal Desde que me recebam bem São simpáticos comigo Sabem guiar um cliente Pá, aceito tudo Volto para lá Se a comida for uma merda Se for muita boa E for mal recebido Não volto lá Pois Por isso hospitalidade Número um Dois Número dois Boa gestão Temos de ter uma gestão Do caraças E terceiro Amar aquilo que fazemos Por isso cozinhar muito bem Limpar copos muito bem Não fazer merda Adoro tascos Qualquer sítio pode ter sucesso Como adoro Restaurantes de autores Acho que as três coisas São fundamentais Cabeça Fria Ali concentrada E fazer muito bem E não aconselho ninguém A abrir restaurantes Porque é uma vida de merda Ok Obrigada